Novo Toyota RARIA G reúne simplicidade, elegância e robustez. Desenvolvido com foco na qualidade sensorial, o novo RARIA G vai além de ser apenas um carro da categoria SUV. Ele veio para proporcionar experiências para quem curte simplicidade, elegância e robustez. Os principais destaques são espelho interno digital com função gravação na frente e na traseira do veículo, enquanto estiver dirigindo, design interno com detalhes repaginados e o novo Toyota RARIA G vem com o Toyota Safety Sense, que emprega um sistema de segurança de colisão que detecta pedestres durante dia e noite, além de ciclistas durante o dia. E você pode adquirir agora mesmo esse carro com condições diferenciadas para o financiamento através do grupo São As Service. Aqui é possível você comprar carro zero quilômetro com todas as garantias direto da montadora, que são 5 anos de garantia do carro e 3 anos de shaquem. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano e o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes, sem entrada e sem bônus. Simulação para você entender na prática. Esse modelo zero quilômetro custa 3 milhões e 930. No financiamento da loja com taxa 2,9% ao ano em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de 37 mil e 800. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados para você não ter complicações futuras. Outro diferencial do grupo São As Service é que você tem todo o suporte e atendimento em português para uma equipe comercial que trabalha diretamente na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa para proporcionar a negociação muito mais clara e segura. O grupo São As Service também oferece um novo sistema de financiamento que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então o que você está esperando? Vem realizar o seu sonho! Música